As Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da Cultura, através do Instituto Estadual de Artes Visuais, realizaram uma parceria inédita para comemorar o cinquentenário do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. O concurso artístico teve o objetivo de premiar as melhores obras nas categorias Pintura e Escultura Símbolo e avaliou a capacidade dos artistas em representar aspectos formais, simbólicos e identitários da agricultura, da pecuária e do desenvolvimento rural no estado do Rio Grande do Sul. Além da premiação financeira, a pintura vencedora será exibida permanentemente na sede da CEAPDR em Porto Alegre. Já a Escultura Símbolo será instituída como honraria da Secretaria, cuja reprodução poderá ser concedida a pessoas ou instituições por terem prestado relevantes serviços à atividade do campo. Inaugurado em 1970, o Parque de Exposições Assis Brasil acolheu a Feira Estadual de Animais, que adquiriu o caráter internacional do evento, tornando-se a primeira Expo Inter em 1972. A Secretaria da Agricultura está querendo prestigiar os nossos artistas. Por isso que nós lançamos um concurso para que esses artistas do Rio Grande do Sul, que representam a alma da agricultura gaúcha, possam fazer uma escultura e também uma pintura em comemoração aos 50 anos do Parque Assis Brasil. O Instituto Estadual de Artes Visuais destaca a importância dessa parceria entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria da Cultura pela percepção da cultura como cultivo e do cultivo como cultura. Por si só, essa iniciativa já é inédita e demonstra na prática que o Estado tem uma preocupação em constituir bens culturais. Nesse concurso, vamos escolher mais do que um quadro. Nós vamos ter a oportunidade de nos ressignificar, pensar nessa tradição, que tanto nos orgulha, mas também a luz do contemporâneo.